Eu vou me ser mais ousado e tentar louvar a Deus aqui com uma nação bem antiga irmãos, aleluia, mas eu creio que as irmãs sabem aí, aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu vivo a pensar com grande emoção. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Eu também queria a mesma alegria de ter o bem perto rei juntinho a mim. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. Mãe, num privilégio que muito tiveram, viver no teu rosto sem ti e tua mão. O mundo, o mundo está chorando. O mundo está gemendo. Mas Jesus é estar às portas para mostrar a tua igreja. Jesus está voltando. Mas ele não esquece, ele não esquece de ouvir a nossa oração. O missionário pediu para a gente louvar mais uma. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Aleluia. 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 Deus não rejeita a oração. Oração é agradecimento. Oh glória. Nunca vi o justo sem resposta. Seu Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele fica ali, é porque ele está trabalhando. Aleluia. Oh glória. atamente lube. Está chorando lube. Precisando lube. Estou sofrendo lube. Salão e porta-luz O louvor envolve o céu Eu vou na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes Filhando o destino Odeirando o canto O Pai não te luta Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele abre as portas Filhando o canto Salão e porta-luz Filhando o canto O Senhor Me dá para lá Por um lugar Salão e porta-luz A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus está falando.